Eu sempre brinco com vocês, né? Falo que o Campeonato Brasileiro é a nossa realidade dura do trabalhador brasileiro, de tá pegando transporte público, trânsito todo dia, acordando cedo. E a Libertadores é um sonho. A Libertadores é aquele momento que o trabalhador ali, popular mesmo, aquele cara que tá ralando, e vocês sabem que, pô, o dia a dia, ele é complicado, ele é desgastante, mas quando você consegue uma viagenzinha ali, é a Libertadores, né? Aquele momento que você relaxa, aquele momento que você desfruta, que você aproveita. Nem que relaxa muito, porque os jogos Libertadores costumam ser muito nervosos, né? Mas um momento que você foge um pouquinho dessa realidade, quando você vai lá pra Serra, ou quando você vai pra uma casa de praia legal. E o Atlético, ele passou essa semana nessa casa de praia legal, conseguiu estender, foi até uma semana de feriado em Curitiba, né? Conseguiu estender a permanência nessa casa de praia, mas tá na hora de voltar pra realidade, tá na hora de voltar pro campeonato brasileiro, tá na hora de pensar em continuar somando pontos, já que o Atlético vem de uma belíssima vitória contra o Fluminense. O adversário da vez é o Havaí na ressacada, um jogo que pra muitos é um dos jogos mais acessíveis do Brasileirão, mas a gente vem acompanhando como o Havaí dificulta a vida de muita gente na ressacada. Campo menor, o time do Barroca, mesmo na situação que se encontra, é um time chato de se enfrentar, já se mostrou um time muito competitivo, e o Atlético, ele vai ter uma missão complicada nesse jogo. Aí fica a pergunta, voltam os titulares que estavam em campo contra o Palmeiras? Porque, assim, eles não ganharam as férias deles, eles classificaram o Atlético pra final, mas ainda tem muito campeonato brasileiro aí, são 13 rodadas, além da final da Libertadores, então tem que estar jogando, tem que estar buscando sempre estar no melhor ritmo possível, como disse o próprio Alexandre Matos. Ou você mantém esse time do Campeonato Brasileiro, já que é um time que, em vários momentos, deu respostas muito boas no Campeonato Brasileiro, e se mostra muito comprometido com essa aventura que acaba sendo o Campeonato Brasileiro pro Atlético. São duas opções, assim, que eu acho que o Atlético tem qualidade em ambas, o Atlético tem possibilidades em ambas, mas eu vou responder pra vocês, depois de saudar nossos queridos patrocinadores KTO, Evolução Pisos e United Gym, que estão fechadíssimos, ísimos, ísimos com a gente, e eu tenho certeza que vão possibilitar a gente cada vez produzir conteúdos melhores, de mais qualidade, de mais volume pra vocês também. Tá sempre entregando diariamente, beleza? Então, assim, Reservas. Vamos começar falando sobre os reservas? Eu acho que a gente precisa reconhecer que os reservas são um belo capítulo do Atlético na temporada, uma bela história no Campeonato Brasileiro como um todo. Se você for olhar o Campeonato Brasileiro, você vai perceber que não é normal um time reserva, reserva, ganhar de Palmeiras no Allianz Parque, ganhar de Atlético Mineiro no Mineirão, ganhar de, pô, não sei, de Fluminense na Baixada, de Bragantino na Baixada. Então, não é que jogar com reservas é sinônimo de fraqueza ou sinônimo de fragilidade. Um time de Terence, um time de Coelho, um time de Pablo, um time de Romo, um time de Eric, um time de Cittadinho, um time de Matheus Hernandes, um time de Pedrinho. Tem toda a condição do mundo de ganhar do Havaí. Se você for parar para pensar, é até legal ver esse time em campo, porque você pode, por exemplo, ver um Vitor Bueno, que é um jogador que é importante para o grupo, mas não tem tantas chances no time titular, mas é um cara que está sempre entregando. A gente pode ver com mais constância um Coelho. Pô, velho, o Vitinho vem jogando no time titular, mas o Coelho não deixa de ser um grande ponta. Fez um grande jogo contra o Fluminense, indo para cima, criando espaço, metendo bola na área. O Cittadinho fez um jogaço contra o Fluminense, mas é um cara que ainda está mais distante do time titular, até porque ele concorre com o Fernandinho. Eu acho que, de alguma maneira, as concorrências do Atlético, que a gente vinha falando de tempos em tempos em tempos, são concorrências que estão cada vez mais bem definidas. São concorrências que a gente olha assim, a gente fala, pô, beleza, o Vitinho está na frente aqui, o Fernandinho está na frente aqui. Então, optar a jogar com esse time alternativo também é dar uma chance para vários jogadores que estão querendo e já deram resposta. Eu gosto de ver o time reserva jogar, eu vou te falar. Dentro de um modelo de jogo, dentro de uma estrutura, é um time que, eu acredito, tem uma ideia de jogo mais bem definida até do que o time titular. O que eu quero dizer com isso? Se você for pensar no match entre time reserva e o jogo que o Atlético joga, o encaixe, talvez, do time reserva seja maior. porque é um time que se sente muito confortável baixando as linhas e atacando espaço. É um time rápido, é um time de transição fácil. Sabe, eu gosto muito de ver o time reserva. Mas também tem a questão óbvia dos titulares, né? Que querendo ou não são os titulares da posição. Eu, Thiago, eu olho para os titulares e eu enxergo que eles qualificam esse time reserva. Então, o que eu quero dizer? Pelo menos a minha ideia. Não sei se vai ser isso que vai acontecer, tá? Eu pensaria no esqueleto reserva. Eu pensaria numa base de time reserva. Pegaria ali seis, sete jogadores de time reserva. Vamos lá. É, porra. Orihuela, num jogo, num jogo específico. Orihuela, Nico, Eric, Cittadini, Vitor Bueno. Aí você tem, porra, Cuê de Pabllo. Aí dos titulares, titulares, na teoria, né? Jogam Pedro Henrique, Bento, Abner e Canobi. Tá ligado? Aí no próximo jogo, você pensa, bota Fernandinho, Alex Santana, Vitinho e Kelvin. E Thiago Helena. Você vai fazendo esse revezamento e sempre pensando em reforçar uma base que não necessariamente é uma base 100% titular. porque aí eu acho que vai qualificar muito a briga do Atlético. Aí vai deixar muito claro que a briga do Atlético vai ser uma briga pensando, obviamente, daqui a 50 dias na final da Libertadores porque você não vai arregaçar fisicamente ninguém. E acho que o Atlético tem estrutura e profissionais para deixar isso bem claro que não é o momento de arregaçar ninguém fisicamente, de estourar ninguém fisicamente. O Vitor Bueno, o Vitor Roque já está com probleminha, vai ser tratado tudo mais nas próximas semanas, mas é uma preocupação que a gente vai ter até lá. Então você vai fazendo esse revezamento, vai fazendo essa escala, mas você também demonstra que quer brigar pelo Campeonato Brasileiro. Quando eu quero, quando eu digo quer brigar pelo Campeonato Brasileiro, não necessariamente eu estou falando de títulos, sabe? Não necessariamente eu estou falando de títulos, eu estou falando de algumas possibilidades que o Campeonato Brasileiro ele acaba trazendo para a gente. Porque, olha a sequência do Atlético do Campeonato Brasileiro, peguei até meu celular para passar certinho para vocês. Havaí na ressacada, jogo chato, caralho, mas jogo ganhável. Aí você tem no domingo, o Atlético não joga no meio de semana porque tem Copa do Brasil, então joga no domingo dia 11, 11 da manhã e depois só vai jogar no domingo dia 18. Semana interessante para treinar, semana interessante para descansar os jogadores, então pode até ser o motivo da gente ver mais titulares contra o Havaí. Mas aí você vai ter uma semana inteira de descanso para jogar contra o Cuiabá em casa no domingo 7 da noite na Baixada. Aí você sai na terça-feira, aí o Atlético fica mais uma semana. Caralho, o Atlético joga dia 18 do 9 e depois vai jogar só dia 27 do 9. Então o Atlético tem mais uma semana de Copa do Brasil e só vai jogar terça-feira contra o Santos. 21 e meia da noite na Vila Belmiro. Olha isso aqui. Então, olha como o Atlético também vai ter tempo para treinar, para buscar soluções táticas, para descansar seus jogadores. Aí do dia 27 a gente vai jogar contra, se eu não me engano, isso é num sábado contra a Juventude e depois tem Fortaleza. Aí vem Corinthians e depois Curitiba. Então assim, Havaí, Cuiabá, Santos, Juventude, Fortaleza, Corinthians, Curitiba e Bragantino acho que são jogos que podem botar o Atlético numa briga muito foda no Campeonato Brasileiro. Acho que são jogos que podem botar o Atlético numa briga muito foda no Campeonato Brasileiro. E eu quero me apegar a isso, eu quero me apegar a isso, sabe? Quero me apegar a um furacão que a briga vai ser sempre lá em cima, que a briga vai ser sempre no alto nível e para isso a gente precisa contar com os titulares porque é importante dizer isso. O Felipão bateu muito nessa tecla. Vocês estão titulares. Vocês são jogadores que estão ocupando vagas importantes. Olha quantas mudanças a gente já não teve no time ao longo da temporada. Pô, quem diria que no momento mais importante da temporada o Terange não seria titular? Que no momento mais importante da temporada o Coelho estaria no banco? Então assim, é algo até se pensar na final da Libertadores. Existem alguns duelos abertos que podem definir nem quem vai ser titular que vai ser reserva no jogo mais importante, um dos jogos mais importantes da história do clube. Então assim, se eu fosse esses jogadores eu levaria muito a sério o Campeonato Brasileiro. Eu queria, se eu pudesse escolher eu poderia jogar o máximo do Campeonato Brasileiro porque tem muita coisa para acontecer na temporada do Atlético. Se os caras estão querendo mesmo, se os caras são ambiciosos mesmo, eles vão aproveitar essa oportunidade sem dúvida nenhuma. Valeu pessoal? tamo junto, é nóis. Forte abraço. Valeu!